Parece uma ótima ideia tirar um tempinho para jogar um videogame Depois de um dia de trabalho ou de estudo E se você tem esse hábito aí, você deve ter percebido Depois de umas horas jogando, você começa a sentir dores de cabeça Coceio e cansaço nos olhos Algumas pessoas têm até problema de insônia, problema para dormir E isso é péssimo, a gente vai se divertir e acaba sofrendo com isso Mas não precisa ser assim Utilizando um óculos LP Vision 100 graus Você se protege da luz azul das telas E tem mais liberdade para se divertir mais E continuar se sentindo bem, depois de horas em frente às telas Então está esperando o que? Clica no botão e garanta já o seu no melhor preço E com o frete mais rápido do Brasil E com o frete mais rápido do Brasil